Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui, olha só que interessante, por essa eu não esperava. Vocês esperavam? Ranger Vermelho, Go Go Loser Rangers. E por que eu falei que eu não esperava? Porque é o seguinte, tropa. Esse é um anime que, na minha opinião, ele é muito bom. Eu assisti ele completo, só que ele não estava no radar. A galera não estava hypando ele. Eu não vi ninguém reagindo, não vi nenhuma música desse anime. E agora, acho que pela primeira vez, algum canal de Happy Geek grande fez uma música, né? E tem uma temática muito interessante, no estilo The Boys, tá ligado? Que os heróis, na verdade, são os vilões. É muito doido. Eu assisti a primeira temporada completa. Inclusive, por causa dessa música do Danny Happy, que ele anunciou que ia soltar, eu já editei a primeira temporada inteira e taquei lá no site. Então você pode assistir comigo. Você pode ver minha reação. O pai trabalhou hoje, hein? Inclusive, eu lancei hoje, tá? Antes de reagir a essa música, já taquei os episódios completos lá. São 12 episódios. Tem tanto dublado quanto legendado. É, claro, dublado em japonês ou português. Você pode escolher lá. Eu vi em japonês, mas se você quiser, você pode ver em português, né? Porque nós é diferenciado, tá ligado? Que nós coloca dual áudio, né? Eu recomendo vocês assistirem. É muito bom. Se você curte The Boys... Pra quem curte The Boys, esse bagulho vai gostar da temática desse anime aí, tá? O Shine, ele fez um do Lutador D, né? Que é o protagonista. E a gente vai trazer num react separado, tá? A gente vai trazer também. Eles fizeram esses lançamentos meio que combinados, né? No mesmo dia, talvez no mesmo horário. Pode ter referência um do outro. Pode ter participação, né? Um do outro, não sei. E é o que vamos conferir agora. Bora. Tá entre nós aqui? Dia 6 de dezembro, showzão em Curitiba. Dia 8 de dezembro, em Porto Alegre. Se você é das proximidades... Os caras não param. Mais informações na descrição e no nosso Instagram. Acessa lá. Mais monstros estão chegando para atormentar. Os rangers estão aqui para contra-atacar. Até o pecado a cidade é um protegido. Porque eu sou o ranger vermelho. Olha que discurso é ridículo. É tanto teatro e medial. Na venda de shortes, camisa. Rangers são astros no mundo que vence em qualquer briga. Só não deixe o mundo saber que obrigamos os inimigos. Você sabe por quê? Ué, porque esse teatro é bem divertido. É porque não é bem. Parece demais, né? É o curagão. É você que eles não refei. Eu gosto dessa vibe. Porra, agora é o que eu perdi para pensar, mano. Pode ter spoiler da segunda temporada que vai lançar agora em 2025. E essa música, ela está falando do mangá. Aparentemente do mangá. E vai ter spoiler, mano. Por essa eu não esperava, cara. Eu tinha esquecido que o bagulho veio do mangá. Não é original. Tem o mangá. É porque tem coisas que a gente vê que não existe mangá, né? É totalmente original. Que estava na minha cabeça que esse anime era assim. Mas aí eu parei para pensar. Agora tem mangá, cara. Eu posso tomar spoiler, mano. Muito bem. Só fingirão. Só percal. Ou morrerão. Todos os domingos vão nos atacar. Todos os domingos vocês perderão. Escravidão não. Prefiro o termo cooperação. É a... Escravidão da poxa. O que tem mãos só tentando roubar minha arma. Ha, 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 ha. Figura de merda se ponha no chul lugar. Só estava esperando as câmeras regarem para o mundo todo poder me assistir. Patético achar que a gente não tem direito de existir. Ele já está morto. Mas cadê minha arma? Que desgraçado. Acho que a minha arma divina foi roubada. O que tem mãos só tentando roubar minha arma? Caraca, foda, referência. Esse cara é tipo o Capitão Pátria. Nossa, saco. Braco. Eita, e para complicar. Meu pupilo acha que eu deveria renunciar. Então você que assume meu lugar. Só que espere, se vale atentamente, não tem câmera ou flash. E se esmagar seus olhos na parede faz smash. Rangers, então, eu tô morrendo de fome, vocês não tão, não? Meu Deus. Esse cara é macabro, mano. Esse cara é doidão. Se não tem câmera, ele faz atrocidades. Nas frentes das câmeras, ele é o bonzinho. Por isso que eu falei, ele é tipo o Capitão Pátria, tá ligado? É, lembrando. Você dropou depois de dois episódios, né? Ela viu dois EP e parou. Aí a partir do três eu continuei sozinho. Mas pior que eu achei bom. O problema é que eu não tava na vibe, tá ligado? É, na época você não tava na vibe. Meu Deus, menino. Veja meu react. Tá no droninreact.com.br Beleza. Assina lá o site e veja a minha reação. Vale a pena. Beleza? Beleza. Caralho, que letra foda, mano. Peraí, deixa eu ver quanto tempo falta. Mano, eu parei aqui, ó. Eu parei aí, ó. Tipo, Ranger Azul morreu. Eu parei aí, tá ligado? Eu não sei mais o que acontece depois disso. Ou seja, ainda tem um minuto de música, basicamente. Ixi, agora vamos lá. Se preparando pros spoilers em 3, 2, 1. Acabei de perder meu companheiro. Você tem a mínima noção de como eu me sinto agora. Ele tinha autor ideal pra me deixar bem na foto. Agora não vou ficar perfeito na minha pose de vitória. Ah, sujou. Olha o que que ele se importa. Apareceu a amarela. Pegou, né? Pegou, né? Peraí, mas eu já sabia disso. Não foi spoiler. Porra, não teve spoiler, moleque. Doido. Boa. É porque depois que o Ranger Azul morre, ainda tem esse bagulho, né? Que ele descobre que tem um traidor. Sim. E realmente é. Traidura. É, realmente é ela. Você viu que eu peguei, né? Pegou. Porque a edição deixou meio... Óbvia. Mais ou menos. Entre as trilhas ali, né? É. Prestar atenção, pega. E cara, bom, show de bola. Bom, mas aí, cara, fodeu porque... Quem nunca viu, já pegou spoiler total aqui, né? Ah, mas aí foda-se, né? A pessoa... Mas vale a pena se assistir ao anime. É, vale a pena ver o anime. É muito bom, é muito bom. Porque aí, a animação é muito pica. Mas as músicas é justamente pra isso. Pra te dar vontade de ver a parada. É, é. Então... É muito pica a animação, tá? Recomendo. Eu não sei nem que estúdio é, mas é bom. Vamos ver a descrição aqui. Voz e letra, o próprio Ani Happy. Mixer, mas a organização tech. Editor Sabert, Darkus, Nog, RMDS, C, Mega, Danze e Grey. Beat Make Next. Ó, ficou brabo, hein? Parabéns ao Next. Tamb e ilustração, MS Dyke e MLJ. Braba. Guitarra Rick. Não, foda, foda, foda. Esse Rick é do Interval Pro Café, né? É. Que ele agora tá trabalhando bastante com Marquinhos e Ani Happy. Sim, sim, sim. Top. E é isso aí, comenta o que você achou. Ouvindo essa música, te deu vontade de assistir o anime? Você já viu o anime? Se fosse... Hã? Eu voto um pouquinho. Voltou? Você vai ver o meu react, então. Acho que eu vou ver dublado. Tem dublado lá no Johnny React, você pode ver tanto português quanto japonês. Muito marqueteiro, velho. Que isso? Mano, mas é isso aí, galera. Comenta aí. Você já viu? Se você não viu, deu vontade de ver através dessa música? Eu achei a música sensacional. Eu amei também. Gostei demais. Isso, de uma opinião minha, que vi o anime, né? Eu achei a letra muito boa. E, cara, é vibe o N-Rap. Não tem como. Sim, cara. O N-Rap já fudeu, foi tudo. Porque a gente não consegue ver ele mais com outros personagens. Só que o personagem debochado, engraçado, divertido, drogado, drogado. Ó, aquela do Deadpool, mano. Nossa, cara. A do Deadpool é surreal, mano. Eu falei, ele fez a melhor música do Deadpool, velho. A melhor música do Deadpool, cara. Você é louco, doideira. Foi foda. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Se você curtiu, deixa o seu like. E é isso. E vamos trazer a do Sharni também. Tchau. Tchau. Tchau.